Música Vou no pião de vida louca, tô de muletom e toca Acabou mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, dos salvos nas novinhas Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC o maluco Favelado, bem trajado, o bolso com dinheiro Tô fumando águas com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mais respeito Nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Eu de quem nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltados Contra o Estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fogar nos botar de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá E outro no meio que tá O é fogar nos botar de miota Troca as rotas pra casinha do mar Na cachoeira sempre é nós que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa, para a capina grande E o riadãozinho da cachoeira Da piseira Ramona no bicho Tô no piano de vida louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinhas Se trombar com os coxinhos Falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado E o bolso com dinheiro Tô fumando É com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito Nós é gueto Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suspeito E que se foda Bota aqui Bota a cara aqui O cisne aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa Que só sabe que é daqui Pá Os menores cresce revoltado Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda Sai do chão E solta os pra É fuga Nos bota E miota Troca E rota pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal É fuga Nos bota E miota Troca E rota pra casinha do mal Na zona leste Sempre é nós que toca Eu tô no meio Que tal Chão E o riabãozinho da cachoeira Fica fina grana Fica fina grana Na minha cachoeira Pra todo o Brasil Chama no piseiro Fica fina grana Fica fina grana Fica fina grana